E aí Biel, eu cortei a parou outra, olha isso aí mané, olha pra cá, dá um olô pra rapaziada aí, fala contigo é o que? Aí rapaziada, com os meus vídeos aperta o sininho e dá o like Fala comigo é vapo, eu corto e paro, fala aí Comigo é vapo rapaziada, eu corto e paro Caraca aí, Biel é fera, olha lá, os caras lá, corre tudo do Biel lá, lá embaixo Biel deles lá Aí Biel, calma aí Biel